Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da Cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Yara e na aula de hoje vou continuar a contar a história de La Esmeralda de Júlio Perrault. Segundo ato, é o dia do noivado de flor de lis e fogos. No castelo da noiva, os preparativos estão em andamento. A Cidade de Taubaté A Cidade de Taubaté Fuebo chega e flor de lis vê que seu noivo não está usando a echarpe que ela deu a ele, sem nem desconfiar que ele a deu para uma cigana. Perguntado por que não está usando a echarpe, Fuebo diz que esqueceu de colocá-la. O jovem capitão, então, dá a flor de lis o anel de noivado. Flor de lis chama seus amigos para dançar. A Cidade de Taubaté A Cidade de Taubaté Fuebo, flor de lis e mais dois casais dançam um padecis. A Cidade de Taubaté A Cidade de Taubaté A Cidade de Taubaté A Cidade de Taubaté Os clarins anunciam a chegada da nobreza junto com a mãe de Flor de Lis. As jovens amigas da noiva entregam flores à mãe e Flor de Lis mostra o seu anel de noivado. A Cidade de Taubaté 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 A Mãe de Flor de Lis dá ordem para o início do entretenimento da festa. Por trás da cortina que se abre, aparece uma pintura viva de uma cena de Diana, a deusa da gaça, action e quinfas que saem do quadro e dançam. A CIDADE NO BRASIL 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 DANÇA COM ELA PARA CONSOLÁ-LA A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Fuírus não consegue olhar para Esmeralda, que inconsolável se retira do salão. Amém. 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 Quatro ciganas dançam para distrair os convidados. Amém. 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 e, num gesto brusco, joga o anel de noivado no chão. Envergonhado, Fuebo se retira. Na próxima aula online do Balé da Cidade de Taubaté, vou terminar o balé La Esmeralda, de Jules Perrault. Enquanto aguardam, assistam a versão dançada pela companhia do teatro Stanislavski e Nemirovich Danchenko. Na descrição deste vídeo está o link. Até a próxima aula. Usei máscara para parar o coronavírus. Aplausos 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 Aplausos